Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Então eu enxilei, sei que você gostou Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Vem geral, vem, vem, vem Se tu ama essa cultura, come ama essa cultura Grita hip, 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 hip Se tu ama essa cultura, come odeia a ditadura Grita hip, 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 hip Ei, esse é o Sodré, então não se esqueça Porque é o Sodré com a barbossa, não arranca o chapéu Eu só tiro a cabeça Então, sabe por que não é Blade? Esse é o L.A. do basquete e é o Los Angeles Stakers Esse é o Sodré, você pode ir pá Esse é o Sodré, o mesmo kick vai ganhar Farsi, ai não dá Olhinho, cê era bom antigamente Não devia nem ter voltado a rimar Eu sou bom antigamente e tenho evolução Não é porque se você é criança que eu não mato não Ae, eu causo seu fim Arranca a cabeça nele Olhe brinde pra luz Ei, 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 ei Você também falou que vai arrancar a minha cabeça Agora eu explico em cima do instrumental Você falou isso no litoral, na casa aqui desse boçal Agora conta pra ele quem que ganhou a final Vamos ser inteligente Já que Osso da Baixada se apanha litoralmente Calma ai Na batalha eu te ensino Já que seu nível é médio Abaixa sua voz Da vez eu sou voz igual Sérgio Você pode ir pá Agora eu vou falar Eu baixo minha voz Porque eu tenho respeito Eu não vou começar a gritar Farsa Ai, não dá Olhinho Você pintou o cabelo Ficou feio Você pode passar Elia Primeiramente cresça Batalha de sangue Não vou passar a mão na sua cabeça Na moral Só durei aquela boca que eu te dei o pau Ei, 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 ei Você até falou que não passa a mão na cabeça E até que me deu o pau Também não vou passar a sua Só porque você é deficiente visual Fechou? Agora eu te mostro que você tá de touca Muita batalha já vi você se vitilizando Só que esqueceu que faz rap com a boca Barulho com essa batalha familiar Sejam justos sempre pra melhor rima Barulho pras rimas de Tubarão e Olinho Barulho pras rimas de Elia e Sodré Vou pedir pra gente ficar Volta com o coração Agora é a hora de você fazer barulho, ok? Barulho pras rimas de Tubarão e Olinho Sodré e Elia Mas nada está perdido, sai do Tubarão e Olinho 1 a 0 Aê família, levanta a mão na moral Vamos dar um passo pra trás Aê Ó, família, sem dinheiro vem batalha, certo? Respeitem os MCs e fiquem caladinhos A tia não gosta de ser drosta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E quem tem flam Vai matar Quem não tem Vai morrer Quem tem flam Vai matar E quem não tem Vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue, sangue E o que vai escorrer Sangue, sangue Cê até falou que é do litoral Tá ligado, mano, que essa fita é sem enfeite Já que você é do litoral, volta pra lá Que contra mim, hoje, o mar não tapa peixe E falando em peixe, bagulho é muito sério Agora, meu parceiro, eu já explico pra tu Pra você voltar contente pra sua casa, moleque piranha Pega uma espada e enfia no seu barco Não é, moleque piranha Cala a boca que cê não é bom Sabe por que vocês se fudeu? Nós é dupla de Megalodum Cala a boca, dispara o rima feito bala Ai, fica se vitimizando Vai metade do que eu faço e chega depois a gente se fala Caralho, cara Falou que ele é dupla de Megalodum Agora você pode pá Dois peixes tinto burro pra caralho Que não sabe nem rimar Porça Ai, não dá se não consegue me enganar sem um bosta e sua vez de rimar Ei, ele fala até de O mar não tá pra peixe e eu mantenho respeito O mar não tá pra peixe e a parede tá pra bicho Porque se é rap a cultura do mesmo jeito Ah, então isso aqui não funciona Com certeza é um deficiente visual O problema é você enxergar a realidade Problema visual e deficiência mental Falou de Megalodum Lembrei de Poseidon Na rima eu sou eficaz Só que na batalha eu não possuo o dom Eu possuo o Down Que com você eu tenho um Chroma Eu soma mais Fechou? Essa aqui é a fita Agora meu mano essa fita agora aqui já surpreende Se você falou que cê é bom Então calma, calma que hoje eu vou dar aula Então cê senta e aprende Realmente é bicho Eu faço freestyle Sabe por que é bicho? Escrevo na parede em braile Faz metade do que eu faço, mena Ué Cê mata não pra o canal, você tá Ele falou pra fazer metade que ele faz Tá ligado mano, agora eu vou te falar Faço metade do que você faz Faz sua melhor e você vai chorar Farsa, cê não consegue Tá ligado mano, eu vou te falar Aí Pode ter até um cromossomo Trono somos Até porque sabe faz uma aposta Na verdade mano nós de crono somos Porque eu to sem tempo pra quem só fala bosta Então, agora não funciona Sinto muito agora da batalha eu não corro Fala de doença é o síndrome de Dalma Até mesmo no Racionais ou Rimo estilo cachorro Tá ligado pra essa batalha familiar Justos sempre Barulho pra cima assim Sodré e Elian Tubarão e Olinho Deixe muito barulho pro Elian e pro Sodré Sodré é a primeira vez aqui na casa, certo família? Tensa pra chegar, vou voltar mais vezes família Aí eu tô dentro Acho que cê tá onde cê vai vai Tá estilo e sei que você gostou Sei que cê quer um pouco da minha brisa Andar de moto e tirar minha camisa No baile funk eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza Suas amigas querem sentar com o pai Mas eu vou te dar uma opção Vai ter uma festa lá no hotel Tchau 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 Tchau